Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Jari para fazer leitura da sessão da ata anterior. Boa tarde, senhor presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 44ª sessão ordinária, que é iniciada às 14 horas. Foi encerrada às 17 horas e 11 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Carlinhos BNH, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aqui que estão acompanhando aqui a TV Alerj. É usar a fala. Hoje é um dia muito triste para a gente que faz parte da segurança pública do nosso Estado. Todos acompanharam os fatos que aconteceram antes na comunidade da Maré, local muito hostil, dominado infelizmente pela criminalidade, onde é ocupado pessoas de bem, mas infelizmente o crime impera naquele local e é onde as forças de segurança têm muita dificuldade de entrar naquele local ali sem que tenha um confronto. Quero lembrar bem claro aqui antes, antes de mais nada, que a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro está sob intervenção do STF, através da ADPF 635, né, pedindo que foi encaminhado pelo PSOL ao ministro Fachin e atendido, atendido a esse pedido. Infelizmente está atrapalhando muito a segurança pública do nosso Estado, amarrando a nossa polícia, amarrando as forças de segurança e fazendo com que nosso Estado enfrente esse momento de dificuldade e não consiga dar solução. É muito fácil cobrar, mas a gente precisa olhar para os dois lados. Então eu queria hoje deixar bem claro aqui que eu queria entender porque o ministro Edson Fachin dá tanta atenção para todo o documento que o PSOL envia para ele. é uma dúvida que a gente tem. Até porque para falar de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro tem que conhecer o Estado do Rio de Janeiro, tenho certeza absoluta que o ministro Edson Fachin não conhece o Estado do Rio de Janeiro, só se ele pegou orientação com o ex-ministro da Justiça, que naquele mesmo lugar onde um amigo, um colega nosso, ontem perdeu a vida, o ministro da Justiça esteve naquele local ali sem nenhuma escolta, com a maior tranquilidade do mundo. Qualquer policial que entra naquele local ali acontece isso que aconteceu ontem. Então são essas coisas que acontecem que infelizmente deixam a nossa polícia, as nossas forças de segurança amedrontadas, as nossas forças de segurança inseguras para poder trabalhar. Foi encaminhado também para o ministro justamente o projeto que foi votado nessa casa. Eu sempre pergunto como é que passou esse projeto sobre essas câmeras, que foi um projeto implementado que é informação que diz que era para elucidar as operações da polícia e proteger o policial. Mas hoje, infelizmente, isso aí é amor da ação e faz com que o criminoso tenha mais tranquilidade de continuar enfrentando a polícia da forma como eles estão enfrentando sem respeito algum. E hoje, gente, eu me pego com a matéria do STF notificando o governo do Estado pedindo informação que o pessoal encaminhou para o ministro para que pegasse informação por que essa operação na maré. Então, eu vou passar alguma informação aqui antes que o governador passe, mas eu vou informar para o ministro, para o STF, o que é essa operação na maré. Só de ontem para hoje, o saldo da operação, são 24 presos, são dois baleados, 12 fuzis apreendidos, só de ontem para hoje. quatro pistolas apreendidos, uma a 12 e grande quantidade de drogas que ainda estão sendo contabilizadas. De ontem para hoje. Mas só para informar também para o ministro, de repente ele não sabe dessa informação, nos últimos 45 dias, no Estado do Rio de Janeiro, a polícia militar tirou das ruas 270 fuzis. 270 fuzis só nos últimos 45 dias. Eu digo para vocês que nem na Ucrânia consegue se prender essa quantidade de fuzil. E essa quantidade de fuzil, eu não posso falar aqui, infelizmente que alguns deputados usam aquela fala de varejista de drogas, estava na mão de varejista de drogas. É o que nós enfrentamos aqui, ministro. Estou passando essa informação para você, para a vossa excelência, né? Para a vossa excelência ter ciência do que é o Rio de Janeiro. Tentar visitar aqui o Rio de Janeiro, eu faço um convite para visitar o Rio de Janeiro dentro de um caveirão para saber o que é que é entrar numa comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Para saber o que é que é andar na Avenida Brasil depois de ter uma operação na Maré que eles queimam ônibus, queimam carros. E justificar essa operação que o BOP recebeu informação na quadrilha de roubo de carga, sabendo que muitas empresas estão saindo do Rio de Janeiro por causa do roubo de carga. E toda essa carga que é roubada vai para dentro da comunidade. Então, se você impede hoje a polícia de trabalhar, está afetando o cidadão de bem. E o que me deixa mais entristecido nisso tudo, gente, é quando a gente vê uma fala do presidente que ele fala assim, o exército não vai se meter nessa guerra dos estados. O exército não foi criado para combater o tráfico de drogas, meu presidente Val. Aí eu falo, quando o presidente fala isso, eu vou de encontro com essa informação aqui, gente. Só para vocês terem uma ideia. na fronteira do Brasil com a Venezuela, na cidade de Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela. Tem um amigo meu que mora lá. Eu tive que ligar para ele para perguntar isso. Olha a informação que ele me dá. Que lá na fronteira com a Venezuela, o policiamento, a fiscalização da Anvisa, da Receita, funciona até as 19 horas. Que depois das 19 horas, meu irmão, passa a boiada, passa o que quiser naquela porcaria. Vocês têm noção disso? Aí eu pergunto, o 762 é fabricado aqui? O 556 é fabricado aqui? A .30, .50 é fabricado aqui? Vocês já viram alguma vez ser apreendido plantação de maconha aqui no Rio de Janeiro? Essa porcaria vem toda de fora, então, seu presidente. Só para você entender, eu não sei qual o compromisso que você tem, mas só para você entender que é responsabilidade, sim, do governo federal tomar conta das fronteiras. É responsabilidade, sim. Sabe por quê? Eu fiquei 4 anos e 45 dias na aeronáutica. E vou dizer para vocês que a gente se prepara para uma guerra que nunca vai existir. Vai existir, sim. Se a gente continuar metendo um umbigo lá na Ucrânia, lá em Israel, não tem nada a ver com a gente aqui. Nosso país está de cabeça para baixo e fica preocupado lá fora. Aí, com todo o respeito, todo o respeito por eu ter passado pelas Forças Armadas, mas o que eu mais fazia naquela época era ficar treinando, comendo e dormindo. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Treinando, comendo e dormindo, mas treinando, educação física. E hoje em dia, com todo o respeito, eu tenho um montão de colegas no quartel que falam assim, hoje a gente escolhe. Se a gente come, é a hora da educação física que eu posso ir dormir se eu quiser. Então mudou tudo. Então está muito fácil, presidente. Se você falar para mim que isso aqui a gente não está em guerra, é mentira, poxa. É mentira isso, pô. Aí a tristeza é muito grande eu como policial, como sangue azul, ficar vendo da forma como a tropa está sofrendo, pô. Bom, eu cansei de carregar colega baleado, eu sei o que é isso. Quando o deputado vem aqui na frente, deputado que às vezes ficou até encorralado dentro da favela, mas não chamou o Batman, a Mulher Maravilha, o Robin, foi lá e chamou a PM para ajudar para atirar dentro da comunidade. Que vem abrir a boca para falar do Troia, o Troia tem que acabar. O Troia tem que acabar o que tem que acabar o roubo de carro, tem que acabar o tráfico, tem que acabar o assalto, tem que acabar o miscínio. A polícia militar não entra na favela para matar o trabalhador. A polícia militar ela entra na favela para pegar o criminoso. E se ele reageou, tem que matar sim. Tem que matar sim, não tem história não, pô. Meteu a mão, não tem que pensar duas vezes não, pô. Olha agora lá o sargento sendo enterrado. E agora, quem vai lá falar? Eu quero saber se o ministro vai disfarçar aqui, se ele mandou um ofício para cá para perguntar sobre a família do policial. Tem gente que tem medo de falar, ser perseguido pelo STF, problema. A gente está cansado de ser encurralado, pô. Essa que é a verdade. É cansado de ser encurralado. Que ele vem para cá só queria amedrontar, só queria pressionar. Aí o pessoal manda um ofício para lá, ele atende. Aí se a bancada de segurança mandar um ofício para lá, não responde. Então, peraí, gente. Então, peraí, tira a polícia da rua, acaba. Se tirar a polícia da rua, até esses que estão falando aqui vão querer pedir ajuda. Volta, pelo amor de Deus. Porque você vai naquela região ali, era o TCP. Na outra região, o Comando Vermelho. Quando o TCP invade a área do Comando Vermelho, eles pegam ajuda para a polícia. Quando o Comando Vermelho invade a área do TCP, eles pedem ajuda para a polícia, pô. Eu não tenho voto de vagabundo, não, pô. Não tenho voto de vagabundo. Não peço voto aí. Até porque nem documento eles têm, pô. Nem documento eles têm, pô. Essa que é verdade. Aí fica um montão de gente adotando. A gente está vivendo um momento difícil. Eu vi gente falando que é responsabilidade do governo do Estado. Caramba, o Coronel Menezes vem fazendo um grande trabalho. O Comandante da Polícia assumiu fazendo um grande trabalho. Tem resposta aqui. São 12 fuzils retirados da rua. Perdemos a vida do policial. Pode morrer mil bandidos. Mas se a gente perder um policial, a gente está perdendo a guerra. E não adianta ficar enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo. E é isso que nós estamos fazendo, gente. Até que ponto? Então vou deixar bem claro aqui. Não é ideologia. Não é esquerda. Não é direita. Não é isso não, gente. É sobrevivência. O que está acontecendo na população está amedrontada. A mesma bala que fura o PSOL, fura o PP, fura o PL, fura todos os partidos. Não é possível que eles não entenderam isso. Não é possível. Eu venho falar aqui como parlamentar, mas venho falar como policial que vive o dia a dia. São 23 anos, vou fazer 24 anos de polícia agora. Foram 17 anos na rua atuando. eu sei o que é ficar encurralado numa comunidade. Eu sei o que é ficar encurralado a noite toda e o coveirão não poder entrar se chegar de manhã. Eu sei o que é isso. Eu estou com áudio aqui de ontem, vergonhoso. O vagabundo gritando me dá o carregador, me dá o carregador. Vou matar, vou matar, vou matar. Isso é normal, ministro? Isso é normal, isso? Aí se a polícia vai lá, mata o vagabundo, aí vem um montão para cá e diz o seguinte, genocídio, só mata pobre preto. Para de falar do preto, eu sou negão, eu sou preto, eu sou preto, não fumo, não roubo, não trafico, eu não faço isso, sou cria do Brizolão, sou de família pós, fui camelô no trem, fui camelô no 3 de maio, 7 de setembro, no Uruguaiana, Largo da Carioca, eu vendi a porta-retrato, eu estudei no Brizolão, no CIEP, me formei lá e olha a minha cor, eu nunca peguei uma arma para roubar ninguém, para traficar, aí vocês ficam com historinha aqui falando que é preto, para de querer rebaixar a gente, para de querer rebaixar, eu não estou abaixo de nenhum branco, nenhum amarelo, nenhum pardo, para com isso, para com esse discurso aqui, hipócrita que vocês estão usando aqui, para querer dizer que tudo é racismo, que racismo o quê? se mete com o tráfego que é vagabundo, e vagabundo não tem que ter vez, pô, é cadeia ou bala, é só isso que eles respeitam, é só isso que eles respeitam, vocês imaginam o psicológico do polícia, que vai participar de uma operação, que vai agora para a favela da Maré, o polícia que ontem, estava com o sargento do lado dele, e hoje ele vai para lá, aí ele vê um cara com fuzil na mão, e falou assim, bota a arma no chão por favor, que eu preciso te levar para a delegacia, é isso que ele tem que fazer, e eu vou ser bem claro aqui, em uma coisa muito importante presidente, eu juntamente com mais 20 deputados, 20 deputados, protocolamos um projeto de lei nessa casa, porque a maior base da segurança pública, é a educação, o que eu mais escuto eles virem aqui falar o seguinte, segurança pública não se faz com polícia, concordo, não se faz com polícia não, a polícia é a última barreira, a última barreira você chama a polícia, quando não tem mais controle, primeiro a base é a educação, por isso que eu sempre falo, que o esporte e a cultura, tem que estar dentro da Secretaria de Educação, porque se a gente tivesse uma educação de qualidade, a gente não estava enfrentando isso tudo, que a gente está enfrentando, então cada um assuma a sua responsabilidade, então protocolamos nessa casa aqui, eu e mais 20 deputados, um projeto de lei, para estender o projeto de monetaramento de câmara para a educação, porque eu tenho o direito de saber o que o meu filho está aprendendo na escola, eu tenho o direito disso, eu tenho o direito, dentro da escola está acontecendo bullying, crime de racismo, violência, é professor ensinando o que não tem que ensinar, eu tenho o direito disso, então nós protocolamos nessa casa, aí eu quero ver, eu quero ver, uma turma do lado de cá, da esquerda, votou todo mundo favorável, está brigando, para que isso? para que o projeto das câmaras na segurança pública, seja respeitado, manda ofício para o STF, o faquinho abraça a causa, agora eu quero ver qual vai ser a desculpa, se vai contra um projeto, que é também para monitorar tudo o que acontece, nas salas de aula com nossos filhos, com os nossos filhos, então foi protocolado nessa casa aqui, criamos esse projeto, eu e mais 20 deputados, que estamos assinando o projeto junto, para ser votado aqui, porque aí sim, aí sim nós vamos ter a educação de qualidade, aí sim nós vamos ter uma escola, que nós queremos para os nossos filhos, porque eu não vou ensinar na minha casa uma coisa, e quando chegar na escola, eu vou ensinar outra, não vou mesmo, porque se eu souber que isso está acontecendo, vai responder quem fizer o contrário, vai responder quem fizer o contrário, então hoje presidente, é um dia triste, é um dia de revolta, a gente aqui tem que falar com a razão, porque se eu tivesse que falar com o coração aqui, e até que de ligar teve alérgica, o que está no meu coração para me falar aqui, infelizmente eu não posso, porque só quem vive, só quem vive isso, sabe o que a tropa está passando, só quem vive isso, e mais uma vez, eu convido aqui, eu não vou convidar não, eu prefiro que o ministro, Flávio Dino, convide o ministro Edson Fachin, Fachin, já que ele tem facilidade, de entrar na maré, sem ter um tiro, sem chamar uma viatura, para escoltar, já que ele tem essa facilidade, eu convido o ministro Flávio Dino, a convidar o ministro Edson Fachin, que é o responsável, pela PDF, a PDF 635, a visitar, essas áreas de confronto, para ver, qual vai ser a opinião dele, depois que isso acontecer, eu convido o presidente, e eu tenho certeza, que depois disso, presidente, ou ele muda, esse posicionamento dele, de continuar, pressionando o governador, com o Paulo de Castro, com câmera, com a PDF 635, botando a segurança pública, na parede, se ele não desistir disso, se ele não diminuir essa pressão, infelizmente, eu vou dizer, que eu não sei, qual o lado que está, eu não sei, qual o lado que está, então, eu queria deixar, meus sentimentos aqui, para a família do policial, meus sentimentos aqui, para a segurança pública, do meu estado, parabenizar, o coronel Menezes, pelo grande trabalho, que ele vem realizando, parabenizar o governo, que está enfrentando, da forma como pode enfrentar, mas o principal braço, do governo, para a gente conseguir, vencer essa batalha aqui, essa casa legislativa aqui, se unir, se unir, chega de ficar, com discurso de hipocrisia, aqui nesse plenário, chega, porque quem está morrendo lá, são trabalhadores, são pessoas, que saem de casa, para defender, gente que nunca viu na vida, e muitas vezes, ganham um salário muito baixo, ninguém faz isso, se não tiver amor à profissão, obrigado, presidente. Próximo orador escrito, é o nobre deputado, Luiz Paulo, não estão presentes, é o nobre deputado, Renan Jordi. Renan Jordi. O almoço maravilhoso. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres parlamentares, boa tarde a todos aqueles que nos assistem, pela TV Alerje, quero fazer das palavras do nobre amigo deputado, Carlinhos BNH, também as minhas, parabenizá-lo pelo discurso, forte, incisivo e verdadeiro, vou deixar, inclusive, para falar mais tarde, sobre isso, porque não teria palavras melhores, para descrever sobre tal assunto. Talvez, ao longo da tarde, eu tenha maiores inspirações. Meus parabéns, deputado, meus parabéns. Quero falar hoje, preço e valor. Tem muito deputado que não entende a diferença entre preço e valor. ontem, aqui nessa casa, o deputado Paquito, New Generation, 3.0 do Rodriguinho, tentou levantar falsas acusações a respeito de emendas parlamentares enviadas pelo deputado federal Carlos Jordi. Mede as demais pessoas pela própria régua. Porque quem tem preço não tem valor. E ele mede as outras pessoas pela própria régua do preço. E acha que pode comprar, amedrontar, encurralar. As emendas do deputado federal Carlos Jordi, elas estão devidamente aplicadas, devidamente regulares e devidamente aplicadas nas suas destinações e empenhos que foram a sua causa de origem. Ou seja, atender a população carioca, atender a população do Rio de Janeiro. diferente do que a gente vê ONG suspeita de irregularidades com contratos na cidade de Niterói, Maricá, 13 milhões de 2020 a 2024 já pagos pela prefeitura de Niterói, da qual ele é paquito, vassalo. além desses 13 milhões ainda tem mais 60 milhões para serem pagos. Sabe-se lá para quê? Então, deputado paquito New Generation 3.0 do Rodriguinho, a gente conhece a sua história. Carregador de mala, eu já presenciei inclusive um vídeo que Vossa Excelência adentrava a casa do ex-vereador e atual pré-candidato a vereador pela cidade de Niterói, Renatinho, da oficina. Você e Marcinho Cabeção, ao presenciar a câmera que filmava vocês, tentaram de todo de qualquer maneira retirar a câmera até que conseguiram. Mas uma outra câmera também registrou a chegada daquele que você é vassalo, carregador de mala, a chegada de Rodriguinho. Foram lá para comprar um vereador que hoje compõe a base do PP, oposição ao governo de vocês. foram lá tentar comprar porque vocês acham que todo mundo tem preço e não tem valor. Então eu deixo aqui mais uma vez o meu recado a esse paquito travestido de deputado New Generation 3.0 que a gente aqui tem valor diferente da régua que você mesmo se mede. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito é o novo deputado Dionísio Lins, imperador de Madureira que dispõe de 10 minutos. senhor presidente, companheiro e amigo Valdo Serraza, senhores deputados, senhoras e senhores. Eu venho a essa tribuna e o tema efetivamente é também a segurança pública. Nós temos acompanhado a ação da polícia em toda a nossa região. O governador Cláudio Castro na mudança de gestão do secretário de segurança pública a unificar com a criação da secretaria de segurança pública, a secretaria de polícia civil, a secretaria de polícia militar, determinou tolerância zero para as barricadas. Determinou que a polícia voltasse a atuar para que devolvesse à população o direito de ir e vir. e a polícia está atuando. Muitas vezes vinha essa tribuna deputado Val para questionar o morador não pode em Bras de Pina chegar até em casa de tanta barricada. O morador não pode chegar à sua casa no Quitungo, na Vila da Penha, no Ipaze, na Vila Cosmos e efetivamente a polícia começou a agir. O que ocorre hoje é que na verdade o crime organizado está audacioso. O crime organizado está partindo para o enfrentamento. eu acho que o secretário de Segurança Pública Vitor Santos, o secretário delegado a mim da Polícia Civil e o coronel Menezes secretário da PM devem todos se reunirem e criar o tolerância a zero para essa questão com muita tranquilidade, com inteligência. eu acho que vai ter que ter um ajuste de conduta para que quando tenha uma ação e essa ação retire as barricadas, o comandante da área tem que se organizar para manter retirada a barricada. O que não pode é vir uma operação especial retirar as barricadas e depois o crime organizado recolocá-las. Nós vamos ter que criar um trabalho de inteligência para que ao chegar à força tarefa e retirar essas barricadas, o comandante do batalhão da área assumir a responsabilidade com aquela população local naquele território que a barricada não votará. E devo dizer com muita humildade, se cada batalhão fizer o seu dever de casa, não voltará a barricada. eu sou daqueles que moro no subúrbio e ao morar na região de Vais Lobo conheço quando se iniciou. Naquela época, deputado Valdo Seaza, era milícia. O comando, o peixão, o raio que o parto, o vermelho, o azul, começou a crescer. isso tudo só cresceu efetivamente depois com o constrangimento que houve na época com o pessoal da contravenção. E aí, o Rio de Janeiro, ninguém sabe o que é melhor. A polícia combate a milícia e entra o comando vermelho. Sai o comando vermelho, entra lá o só Jesus na causa que é o tal do peixão de Israel. Eu acho que o governador vai ter que efetivamente criar uma força tarefa em todos os batalhões. E o recado tem que chegar, chegar lá no crime organizado, na firma, porque a firma só existe para enfrentar o que tem consumidor. qualquer firma quebra se não vender. Você, presidente Val, é um empresário. Se você não vender o seu produto, você vai ter que mandar embora seus funcionários e não tem como manter a sua empresa aberta. Então, a firma que é que trabalha nesse segmento só existe porque tem consumidor. e aí eles têm as condições de navegar, de nadar de braçada, fazendo lá os seus acordos, sabe lá Deus contém. O que eu acho é que o governo vai ter que chamar os trabalhos à ordem e cada batalhão terá que ter a sua responsabilidade. O recado vai ter que chegar lá na firma e dizer a partir de agora tolerância a zero para barricadas, tolerância a zero para o crack. e o cara lá vai receber a ordem que cada um no seu quadrado que ele fique lá porque nós não vamos conseguir acabar com essa firma. Enquanto tiver consumidor a firma não acaba. Mas nós precisamos devolver à população do Rio de Janeiro o direito de ele vir. Eu pedi ao secretário de Polícia Militar e quero aqui parabenizá-lo o coronel Menezes. Quero parabenizar ao secretário de Segurança Vitor Santos parabenizar também o delegado Amin. E eu Dionísio Lins parlamentar da área do subúrbio parlamentar do antigo estado da Guanabara fiz um apelo ninguém aguenta mais. Se pegar Goiás o governador dispara 80% de aprovação se pegar São Paulo o governador dispara 75% de aprovação sabe por que? Enfrentamento com inteligência porque na hora que o dono da firma verificar que está acuado ele vai ficar no seu pedaço no seu quadrado e aí sabe lá Deus quando eu por exemplo para ir na igreja do Carmo com a minha esposa que é a vereadora Vera Lins eu tenho que tolerar verificar lá o cara de fusivo lá para lá e para cá eu para ir em algum determinado lugar em Vaslobo eu não me preocupo porque eu não tenho segurança mas não tenho medo de bandido porque não faço parte do time e eles me respeitam de modo que na hora que a polícia determinar na hora que o governador fizer um ajuste de conduta na hora de que cada batalhão tiver responsabilidade ou para a barricada ou cai comando e bota outro comando cai comando bota outro comando até acertar o que não pode é a polícia chegar para defender a nós para defender com legitimidade a sociedade e passar pelo constrangimento que passou na maré o que não pode equivocadamente é o judiciário palpitar nesse segmento porque não é possível proibir a intervenção da polícia no segmento de comunidade o que tem que se ter é o controle e o governador Cláudio Castro não determina a nenhum comando que a operação seja violenta agora os bandidos querem enfrentar e aí o que vai fazer o policial é de se lamentar mas eu vou deixar a minha sugestão secretário de segurança meu caro doutor vitor santos secretário de polícia civil meu caro delegado a mim secretário de polícia militar coronel menezes vamos criar um sistema de inteligência cada batalhão vai ter a sua responsabilidade ou acaba a barricada por determinação do governo ou cai e entra outro até que se acerte o que não pode é o estado do Rio de Janeiro está sendo depochado com a polícia com a polícia passando constrangimento e perdendo companheiros como perdeu o que não pode é morrer o inocente outro dia mandaram descer o pessoal e o pessoal tudo de moto em Vaslobo porque teve um constrangimento e aí desceu moto daqui moto dali e eu tive que ligar para o comando mas eu acho que com pouca coisa se resolve o recado tem que chegar e o dono da firma tem que saber é para valer tem que devolver a população o direito de ir e vir tem que acabar a barricada ou acaba ou a polícia intervém e aí fica acampado na hora que se fizer um trabalho de inteligência tenham certeza o crime organizado recua mas tem que ser para valer não adianta mais vem uma força tarefa um belo trabalho como fez na minha região e aí dois dias depois a barricada está de novo e agora como é que faz outra operação eu peço e digo a toda a população que nos assiste o nosso maior problema hoje é a segurança pública ninguém sabe o que é melhor você tem o crime organizado que é o miliciano você tem o crime organizado que é o bandeira vermelha o bandeira de Israel o bandeira do raio que o parta e a população está no meio do tiroteio e não sabe o que fazer eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro vai chamar os trabalhos a ordem e vai efetivamente criar uma operação melhor mais ativa com a seguinte proposta vamos fazer a força tarefa e limpar devolver ao povo o direito de ir e vir e a partir daquele momento cada batalhão da área terá que ser responsável para não deixar colocar de novo a barricada se colocarem tem que tirar o comandante e colocar outro até que se resolva porque o povo está pedindo socorro tenho dito que Deus nos abençoe muito obrigado presidente Val próximo orador escrito é o nobre deputado Márcio Gualberto que dispõe de dez minutos bom voltou voltou estava desligado então senhor presidente boa tarde boa tarde a todos que estão presentes aqui as pensionistas da polícia militar aos assessores aos funcionários da alerje ao público presente ontem nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro infelizmente um policial militar do BOP que foi covardemente cruelmente assassinado por um traficante do complexo da Maré e outro policial do BOP foi gravemente ferido e nesse momento encontra-se hospitalizado e ontem eu dizia que tudo isso em decorrência da DPF 635 que é uma decisão do ministro Edson Fachin que proibiu as operações policiais no estado do Rio de Janeiro salvo nos casos excepcionais e eu fiz um resumo então fiz um resumo das consequências da DPF 635 para o estado do Rio de Janeiro consequências nefastas para o estado do Rio de Janeiro em todos os sentidos desde o sentido social até mesmo ao sentido econômico é uma tragédia a DPF 635 mas antes de entrar no assunto principal eu quero me dirigir a você morador de algum morro de alguma favela de alguma região dominada ou por traficantes ou por milicianos ou por narcomilicianos porque uma das consequências da DPF 635 também é o surgimento da narcomilícia no estado do Rio de Janeiro eu quero me dirigir a você morador dessas áreas você que vive aterrorizado você que vive subjugado por as mais diferentes facções eu quero dizer que eu estou ao lado de vocês nesta situação difícil vocês que não tem nada a ver com isso vocês que ficam no meio destas guerras vocês que não são culpados nós estamos ao lado de vocês nesse momento só Deus e vocês sabem o terror que vocês experimentam dia e noite durante 365 dias por ano mas ao mesmo tempo eu quero dizer para você morador dessas áreas que a DPF 635 ao proibir as operações policiais não está ao lado de vocês pelo contrário não está eu sei também que muitos supostos defensores dos direitos humanos se utilizam da violência para dizer que estão protegendo vocês mas é mentira são mentirosos porque quando não há operação policial quem fica desprotegido são vocês que vivem nessas áreas vocês é que são aterrorizados vocês é que são subjugados vocês é que de um lado são assassinados são violentados ou por traficantes ou por milicianos eu também no início da minha fala eu gostaria de dizer do imenso respeito que eu tenho pela defensoria pública sem defensoria pública não podemos falar em democracia plena então fica aqui o meu imenso respeito pela defensoria pública do estado do rio de janeiro mas ao mesmo tempo eu quero dizer que quando a defensoria pública por meio de um defensor não podemos generalizar assina esta petição junto junto com o partido socialista brasileiro pedindo que o STF se intrometa na operação que estava sendo realizada na maré eu quero dizer que infelizmente esse defensor público ao assinar esta peça ideológica e de cunho político mancha a imagem da honrosa da gloriosa defensoria pública do estado do rio de janeiro vão se asa quando foi 19 horas e 40 minutos aproximadamente o supremo tribunal federal recebeu esta petição quando é hoje aproximadamente na hora do almoço a operação da maré foi encerrada isso não é coincidência isso não é podem dar a desculpa que for a mim não enganam não é coincidência a operação está encerrada a operação que estava sendo realizada de maneira legal constitucional dentro das regras das normas vigentes no nosso país foi encerrada mas eu quero ler para os senhores que estão em casa o que diz a petição vocês não vão acreditar no que o partido socialista brasileiro juntamente com o defensor público disseram para o STF a respeito da operação na maré eles dizem o seguinte na referida operação um policial do BOP Jorge Henrique Galdino Cruz é um herói eu que estou dizendo que é um herói não eles foi morto olha agora olha o que dizem olha o que está na petição foi morto possivelmente em confronto com traficantes eles estão colocando em dúvida se o policial foi morto pelo tráfico isso não pode ser sério isso é canalice vamos dar nome aos bois possivelmente foi morto por traficante de certa forma eles estão certos pensando bem agora porque quem puxou o gatilho do fuzil foi também a DPF é vocês estão certos não foram somente os traficantes que mataram esse policial quem colabora com a DPF também puxou aquele gatilho mas vamos seguir outro agente policial ficou ferido aí agora vem um monte de groselha como nós dizemos aqui no Rio de Janeiro palavras ao vento porque eles não acreditam em nada disso então eles dizem não há dúvida de que a morte de um policial em serviço é crime gravíssimo que deve ser devidamente apurado pelas autoridades competentes com a punição dos seus autores nos termos da lei penal mas como eles não acreditam nisso eles não acreditam nisso como que o bandido que assassinou o policial Marcelo Dino vai ser punido se ele não for capturado e como ele vai ser capturado se não houver operação policial e como vai haver operação policial se eles são contrários às operações a quem vocês desejam enganar com essa petição mas eu vou chegar ao momento principal eu vou dizer o que está por trás da DPF M3 5 o que está por trás dessas petições aqui porque a DPF M3 5 é como se fosse um torniquete a cada momento que tem uma operação eles vão lá e apertam mais apertam mais apertam mais e apertam mais agora vejam qual é a fundamentação do Partido Socialista Brasileiro e da Defensoria Pública para ingressarem no STF contra a operação da Maré eles dizem a Defensoria Pública do Estado recebeu informações ainda não formalizadas de que a comunidade está sendo avisada pelas forças policiais sobre um toque de recolher com ameaça aos moradores que estiverem na rua e anúncios eloquentes de uma revanche pela morte do policial ou seja baseados numa mentira baseados mais uma vez Marcelo numa ficção baseados mais uma vez numa invencionice Cláudia eles ingressaram no STF baseados em supostas mensagens de vingança e pediram o fim da operação na Maré isso não pode ser coisa de um país que se pretenda sério isso não pode ser coisa séria não pode no meio dessa guerra está toda a sociedade de bem no meio dessa impunidade todos nós estamos pagando todos nós e como o tempo já está muito adiantado permite uma parte senhor presidente muito rapidamente Marcelo porque o tempo já está bem adiantado serei bem rápido aqui primeiro para vou orar com vossa excelência externar minha indignação como policial militar mas principalmente como cidadão como pai dizer vossa excelência que estou junto com você para que possamos lutar pela sociedade fluminense e não por esses bandidos e vagabundos vou falar uma coisa para você ontem a polícia militar do 15º batalhão fez uma operação ontem que eu fui até lá para ver e posteriormente um vagabundinho assim que eu vou chamar estou nem aí para o que eles vão fazer 16 aninho eu toda a equipe ficou perplexa quando viu que o garoto que esse delinquente tinha 16 anos mas o porte físico se ele me pega irmão se eu não tenho uma arma ou os demais nós iríamos apanhar desse garoto e dizer hoje para o ministro que ele vem até o Rio de Janeiro ver a realidade que a sociedade fluminense passa nós não temos que estar lutando por esses caras infelizmente hoje eles estão sendo protegidos e a sociedade é que está sendo massacrada só se vê na realidade onde eu fiz um discurso aí e eu falei é a sociedade está sendo massacrada a sociedade está sendo encarcerada e ele sempre protegido a DPF M35 é câmera audiência de custódia esse menor já tinha sido preso dias atrás e mais uma vez e estava com pistola e deu muito tiro nos policiais e ontem nós perdemos um guerreiro está ali nossas pensionistas perdemos um guerreiro ontem e um está muito mal no hospital precisamos nós somos da comissão de segurança nobre deputado precisamos pedir uma agência uma audiência com no Supremo para que possamos sim levar a realidade e fazer um convite para que eles possam ver aqui o que a sociedade e os bravos policiais passam todos os dias obrigado muito obrigado Marcelo Dino dando continuidade então ao raciocínio nós vamos chegar a cereja do bolo e aí eles continuam a defensoria pública e o PSB continuam a defensoria na pessoa do único defensor que assinou esta petição tá as operações vingança então eles apelidam a operação que estava acontecendo seríssima de operação vingança baseado baseados em supostas mensagens de redes sociais mas agora que vem evidentemente eles continuam a criminalidade deve ser reprimida tá legal nós acreditamos em vocês mas sempre dentro dos limites da lei que não abre espaço para vinganças minhas amigas ouçam o que eles vão dizer agora em geral em geral operações desencadeadas em resposta a ataques contra policiais são mais violentas e resulta em número maior de mortes não se eu não tivesse lido eu não acreditaria eles estão dizendo que operações que ocorrem em decorrência de assassinato de policiais dentro de comunidades quando estavam trabalhando para nos defender que essas operações são mais violentas do que aquele tiro que matou um policial aquela agressão de marginais contra as forças policiais como o nosso tempo está acabando eu não vou conseguir destrinchar tudo o que eu queria mas aí eu preciso então ir para a cereja do bolo aqui eles também pedem que as aeronaves não sejam usadas é claro que eles querem que os helicópteros não sejam usados porque quando os helicópteros são usados os policiais não mais ficam em desvantagem povo do estado do Rio de Janeiro presidente Val o que está por trás disso é a pergunta que eu sei que vocês estão fazendo agora a quem interessa que não tenhamos operações policiais quais são as duas intenções principais eu vou dizer agora proteger os criminosos e inviabilizar as operações policiais no estado do Rio de Janeiro é isso o que eles querem proteger os seus bandidos de estimação que não são poucos e acabar definitivamente ou melhor inviabilizar com as operações policiais e eu vou dizer o que eles vão falar para concluir eles vão dizer depois disso tudo a guerra as drogas não deram certo mas nós temos a solução aí eles vão apresentar a solução a solução é a liberalização e a descriminalização de todas as drogas além disso eles vão apresentar um novo modelo de atuação das forças policiais que modelo é este transformando os policiais em burocratas fardados e em burocratas com distintivos é isso meus irmãos o que eles pretendem nós poderíamos resumir tudo o que eu falei com o que eu disse agora no final fiquem muito atentos porque é isso que eles querem a quem interessa esse caos não é a mim e não é também a sociedade honesta trabalhadora e de bem desse país mas existem homens poderosíssimos que se beneficiam da violência que se beneficiam do caos fiquemos atentos a esses canalhas que Deus nos abençoe eu quero aqui cumprimentar todos os moradores de cachoeiro de macacu inclusive meu amigo Guilherme que está aqui e não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão com a ordem do dia com a ordem do dia com a ordem do dia